Libra, horóscopo do dia para o signo de Libra, é hora de focar no trabalho e mostrar que você encara qualquer coisa que surgir pela frente. A Lua se entende com Vênus e Netuno sinalizando uma melhora nas finanças. Anda de olho em uma promoção, pode receber uma proposta que esperava, mas é melhor não comemorar com antecedência, porque a concorrência será forte, a briga entre a Lua e Marte, sinaliza rivalidade com colegas e até pessoas próximas. Mas você vai se importar mais com as aparências e pode se esforçar em dobro para impressionar os outros e mostrar seu potencial. Cuidar da saúde é uma boa pedida para melhorar a sua imagem, mesmo que seja apenas comendo algo mais leve. Aproveite agora que não chegou às festas de final de ano, cuide da alimentação, porque você extrapola nas festas de final de ano. Meu Deus, aproveite o bom astral para organizar as coisas em casa. Mas a oposição, Lua e Plutão, indica que as farpas e brigas com familiares não estão descartadas. Atenção agora, Libriano! Há chance de encantar com alguém que conheça no trabalho ou através de um colega. A paquera não vai correr como gostaria. Você vai ter que investir muito mais energia que talvez você investiria, caçou toda a sua sedulência. A vida 2 pode se tornar mais firme se tiver objetivos em comum e deixar as críticas de lado. Se você está solteiro ou solteira, afinidade amorosa é total com capricórnio, virgem, escorpião e gêmeos. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu, a vida lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só para e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e estravar sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e descubra porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar. E profissional. Você merece ser feliz. Sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês, R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente, que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido para você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. Se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom meu ser de luz? Gratidão sempre! Se inscreve no canal 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 Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9, siga o 9 no YouTube e também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele bebe de abençoado e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho